Fala para você, você está preparado ou não? Para receber aquilo que Deus está entregando para você hoje? Então recebe no nome de Jesus Olha o que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 7 Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 7 Diz assim Pois o Senhor, o seu Deus O está levando a uma boa terra Ouviu o Glória a Deus aqui na frente? Eu vou repetir de novo a primeira frase Pois o Senhor, o seu Deus O está levando a uma boa terra Cheia de riachos e tanques de água De fontes que jogam nos vales e nas colinas Terra de trigo e cebada Videiras e figueiras De romazeiras Azeite de oliva e mel Terra onde não faltará pão E onde não terão falta de nada Oh Glória a Deus Oh Glória a Deus Terra onde as rochas têm ferro E onde vocês poderão extrair Cobre das colinas Se assente dando glória aí no nome de Jesus A tradução vira um pouco diferente Mas é tremenda essa tradução Não é irmãos? Aleluia Pois o Senhor Está te levando a uma terra Aleluia Cheia de riachos Fala para o teu irmão Você está preparado irmão? A essa terra Que o Senhor está te conduzindo Essa terra É uma terra que manda leite e mel Fala para o teu irmão É a terra que manda leite e mel Aleluia Pois o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Está levando a uma terra Cheia de riachos E tampos de água De fontes Que jogam nos vales E nas colinas Terra de trigo E cebada Videiras e figueiras De romazeiras Azeite de oliva e mel Terra onde não faltará o pão E onde não terão Falta De nada Então receba aí Em nome de Jesus Coloque a mão sobre a tua cabeça E receba aí Não vai faltar nada Não vai faltar o pão Não vai faltar o leite Não vai faltar o alimento Não vai faltar a carne Não vai faltar nada Por quê? Porque o Senhor É o Senhor Nosso Senhor Nosso Deus O Senhor É o meu pastor Nada me faltará O Senhor É o teu pastor Nada 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 te faltará Jesus chegou Nos eféssimos Fala com Deus Mas para isso Acontecer Tem um segredo E o segredo é Mateus capítulo De número 6 Versículo De número 33 Buscai primeiro O reino de Deus Vou dizer de novo Mateus capítulo 6 Versículo 33 Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Não serão acrescentadas Para que o Senhor Te coloque Nesta terra Aleluia Oh glória Para que o Senhor Te leve A esta terra Boa Cheia de viagens De tanques de água De fontes Que jogam Nos vares Das colinas Terra de trigo E cervada E videira De figueiras E de vomazeiras Aceite de oliva E mel Terra onde não Faltará o pão E onde não Faltará nada Primeiro Nós temos que buscar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vão ser acrescentadas Na minha vida Na sua vida E eu louvo a Deus Pela tua vida Porque você está Buscando o primeiro Reino de Deus E aí sim As demais coisas Vão ser acrescentadas Por quê? Porque a partir Do começo Desta campanha Que foi três dias Ou mais dias O pastor Mócio Disse que algo Seria liberado E a partir Do começo Desta campanha E eu profetizo Na tua vida Hoje Nós iremos Terminar esse culto Mais Alguns minutos Eu tenho certeza Que o que Deus Vai fazer na tua vida Daqui pra amanhã Daqui pro final De semana Vai ter pessoas Que vão entrar Por aquelas portas E vão dizer Senhor Eu não acredito Que o Senhor fez isso Deus te colocará Por cima E não por baixo Deus Abre a porta Onde não existe porta E você nem vai acreditar Porque você vai ficar Sem entender Mas como aconteceu Não pergunta como Só glorifica O nome de Jesus Deus nesta noite Eu profetizo Está colocando Dinheiro Na conta de pessoas Aqui Diz o Deus Israel Se prepara Porque Deus Vai te surpreender Olhe para o termo Diga Se prepare Para a surpresa De Deus Fale aí Para dois ou três Dicas Se prepare Para a surpresa De Deus Deus vai colocar De Deus Na sua conta Deus vai colocar Deus vai colocar E não vai lá Falar com o gerente Não Viu Aleluia De que ele fez Nego É Deus que está Colocando Na sua conta Deus está abrindo As comportas Do céu Está derramando Sobre a tua vida Aleluia Bençãos Sem medida Uma medida Recalcada Sacudida E transbordante O Senhor coloca Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família E sobre a tua história Hoje Diz o Senhor Glória Mas primeiro Cai o Senhor Fala para o demão Em primeiro lugar Vamos buscar Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E aí As demais coisas É acrescentadas Nas nossas vidas Em nome do Senhor Jesus No livro de Salmos 103 Salmos 103 Versículo 3 Diz assim É ele que perdoa Todos os seus pecados E cura todas As suas doenças No versículo 4 Diz assim Que resgata A sua vida Da sepultura E coroa De bondade E compaixão Que enche De bens A sua existência De modo Que a sua juventude Se renova Como A águia E lá em Os arias No capítulo Do número 40 No versículo 31 Diz Mas Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Subirão Com asas Como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Mas primeiro Busquem O Senhor E a sua justiça O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Não serão acrescentadas Esses dias A minha esposa Ela foi Eu estava falando Isso para o pastor hoje Não é vergonha Porque A minha esposa Foi acionista Da empresa Do irmão dela Há muitos anos Atrás Antes de eu conhecê-la Eu tenho sete anos De casada E a minha esposa Foi acionista Da empresa Do irmão dela E ficou Deber um Muito dinheiro Ela não era cristã Na época Não era evangélica ainda Não conhecia Jesus E ela ficou Devendo muito dinheiro Muito Um valor assim Que Não tem como Nem eu falar para você E Um certo dia O pastor Mostrou isso Para a minha casa Nós tínhamos Só a primeira filha Que hoje Tem seis anos A nossa segunda filha Tem um ano E sete meses Ele disse Esse próximo filho Que virá Esse próximo filho Será o próximo filho Da prosperidade O Senhor Trará prosperidade Para a sua casa O primeiro filho Foi luta Foi prova Foi peleja Foi dificuldade Mas o segundo filho Assim como o profeta Profetizou Com glória De Deus Esse dia Minha esposa Chegou Na loja Pernambucanas Nós entramos ali A minha filha De seis anos Pegou uma sandalinha E ela queria comprar Nós não tínhamos dinheiro E a mulher E a mulher da loja Disse assim Por que você não faz Um cartão Eu não queria falar Por que eu não queria Fazer um cartão Porque estava Todo absurdo Mas tenta fazer Se não der Não deu E a minha filhinha Pegou aquela sandália E falou Papai, mamãe Eu quero essa sandália E o valor assim Simbólico De vinte e cinco reais Só De vinte reais Acho que era isso Há uns quinze dias atrás De repente Quando a minha esposa Subiu lá em cima Lá No caixa Para ser aprovado A ficha De repente Foi questão de minutos Assim de cinco minutos Oito minutos No máximo A gerente veio E falou assim Olha, foi aprovado O cartão está pronto Está aqui o cartão Então minha esposa Olhou para mim E ela começou a chorar Dentro da loja E ela começou Mas não estou entendendo Por que? Mas eu estou com o nome sujo Ela falou E eu falei Não Deus fez um milagre No outro dia Tem um gerente Do Banco do Brasil Que mora de frente Da minha casa Eu moro aqui Eu moro aí na frente A minha esposa Tirava Tirava todos Os documentos Para ele Tentava Em uma conta E no mesmo dia Ele trouxe Na minha casa O talão de cheque O cartão visa Para ela Dizendo que o nome dela Estava limpo Fala com o teu irmão Deus é Deus De milagres Fala com o teu irmão Mas crê em Deus Aí você vai estar seguro Mas acredite nos profetas Fala com o teu irmão Acredite nos profetas E você vai prosperar Acredite nos profetas E você vai prosperar Diz o Senhor Crê em nome de Jesus Aleluia Quando o homem de Deus Proferir Alguma palavra profética Crê Escreva na tábua do teu coração Porque o nosso Deus É o Deus do impossível Talvez tenha pessoas aqui Que por alguma situação O nome sujou Alguma coisa aconteceu Deus é Deus Aleluia Deus é Deus Para tirar o nome do SPC Aleluia Do Serasa Limpar o nome E devolver tudo aquilo Que você Aleluia Está recebendo hoje Da parte de Deus Então crê em nome de Jesus A Bíblia diz lá no livro de Salmos Antes disso No livro de Grórias Livro de 2ª Crônicas No capítulo De número 15 No versículo De número 2 2ª Crônicas Capítulo 15 Versículo 2 Diz assim E ele saiu Para encontrar-se Com Asa E lhe disse Escutem-me Asa E todo o povo de Judá E de Vejamim O Senhor Está com vocês Quando vocês Estão com ele Se o buscarem Ele deixará Que eu encontre Mas se o abandonar Ele Os abandonará Salmos De número 101 Versículo 6 Salmos 101 Meus olhos aprovam os fiéis Da terra E eles Serão E eles Habitarão Comigo Somente quem tem Vida Íntegra Me servirá Me servirá Ou glória Você pode dar Glória a Deus Aí No livro de São João No capítulo De número 9 Olha que tremendo São João Capítulo 9 Versículo 31 Diz assim Sabemos que Deus Olha só que tremendo Capítulo 9 Versículo 31 De número de São João Olha que a Bíblia afirma Sabemos que Deus Não houve pecadores Fala para o teu irmão Deus não houve pecadores Mas Houve O homem Que teme E pratica A sua vontade Olha que tremendo Quem faz a vontade De Deus aqui Fala para o teu irmão Então você tem Aleluia Nesta noite Deus está te ouvindo Porque você faz A vontade de Deus E pratica a sua vontade Deus está te ouvindo Nesta noite Você pode dar Glória a Deus aí Aleluia